É o neto do meu querido amigo e sou do Ozebaia. Bauba, perdão. André Pérez está em pista e monta... Zara. Deixa eu concordo, pode começar? O André Pérez e o Miguel Brandão foram o ano passado um dos grandes vencedores daqui do Festival Ípico de Queiroga. Mas atenção que este ano têm muito bons e valorosos adversários. Têm que se esmerar, têm que montar muitíssimo bem para obter os mesmos resultados do ano passado. Posso-vos dizer, isto não há parte, tanto um como o outro. Estão a fazer um belíssimo trabalho, um em Gondomar, outro em Loureiro e está ali no concelho de Oliveira das Méis. vão fazer um trabalho magnífico com vários alunos o que só prova que realmente aquilo que aprenderam foi por fico. vai para o longo de um obstáculo. O tempo real, 58.40, mais os 4 segundos de penalização, dá 62.40. Ameu! Ameu! Obrigado.